Bom, estamos aqui, como já fiz no outro livro, vamos abrir aqui a chegada do novo livro. Deixa eu botar aqui. Chegou lá da... vamos fazer uma propaganda aqui. Chegou da Polo Printer, tá vendo? Mandei rodar lá em São Paulo, mandei rodar 200 exemplares. Tem aqui um papel e... Olha ele aí. Curadoria digital. Novo modelo de administração para o Sapiens 3.0, Casno e Pormoceno. Olha que coisa linda. Tá muito bonitinho aqui, que coisa linda. Que coisa linda, muito satisfeita aqui. E aqui tá a versão, ó. A versão é a 3.13. É uma versão que eu coloquei aqui, ó. Melhor que a última. Pior que a próxima. E tem o Tecnopolítica 3.0. Mudanças de Paradigma de Desenção. Isso aqui vai ser lançado agora dia 14. Então ficou um livrinho bacana. Gostei do pessoal. Sugiro a vocês, ó. Polo Printer, pessoal de São Paulo. Sugiro a vocês darem uma olhada. Muito legal, muito bacana. Esse livrinho aqui. Esse é o livrinho que a gente vai começar a comercializar no modelo de produção independente. Livro líquido. É isso aí. Muito feliz, muito satisfeito. É isso aí. tones. Todos. Obrigado.